Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como cortar o seu cabelo em casa Sim, eu cortei o meu cabelinho, resolvi cortar e resolvi gravar um vídeo pra vocês Na verdade, gente, eu já tinha gravado esse vídeo há umas 3 semanas atrás, mais ou menos Só que eu apaguei o vídeo sem querer Então hoje, mas aí eu resolvi, né, deixei crescer mais um pouquinho o cabelo, cortei de novo pra vocês Hoje eu cortei um pouquinho menos, tá? Porque no outro vídeo eu tenho cortado mais Mas vocês vão ver, durante o vídeo dá pra ver o passo a passo certinho, gente De como cortar o seu cabelo, também ensina como cortar a franja, ok? E é isso, se você quiser aprender, então, gente, vamos começar esse vídeo O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou repartir aqui o meu cabelo no meio Gente, eu não sei se aqui tá bom o lugar de gravar, tá? Mas vamos fazer o teste Se der certo, aí eu gravo mais um vídeo aqui Aí, gente, eu vou repartir o meu cabelo no meio Gente, tô cheia do cabelo branco Reparte bem certinho esse cabelo E que o pentifinho ajuda Porque você, com o cabo, ó, dele, dá pra repartir bem certinho Então, já tá no meio Aí, agora eu vou jogar todo esse cabelo pra trás Então, você vai colocar por cima da orelha, tá, gente? Não coloca por trás da orelha Coloca por cima Esse aqui que tá sobrando é por causa da minha franja Mas aí, você coloca Se embaraça bem, né, o cabelo Eu lavei o meu faz um tempinho Aí ele já tá enxugando, ó Já tá embaraçando Mas Coloca por cima da orelha E aí, gente, quando tiver bem certinho assim, ó Você vai pegar uma chuchinha, um elásticozinho No caso, eu vou usar esse elástico aqui Aí eu vou prender bem aqui, no topinho da cabeça, ó Eu vou passar só uma voltinha Porque esse elástico, ele é bem presinho E aí, vai ficar assim, ó Ok? Aí, agora, gente, eu vou jogar todo esse cabelo aqui pro lado Pronto Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou colocar esse elástico O outro elástico, no caso Onde eu quero cortar O tamanho que eu quero cortar o meu cabelo No caso, eu não vou cortar muito Porque Como eu disse, eu tenho gravado esse vídeo Já faz pouco tempo pra vocês E aí Eu já tinha cortado meu cabelo Então eu não quero tirar muito do tamanho dele, certo? Então você vai tirar o tamanho que você quer No caso, um exemplo Se você quisesse cortar isso aqui do seu cabelo Então você colocava o elástico aqui E aí você corta por cima No caso, eu vou tirar só as pontinhas mesmo Tá? Mas já vai dar diferença Vou tirar só uns três dedinhos De cabelo E aí coloquei o elástico aqui Agora, gente Eu vou cortar em cima Acima desse elástico Não é embaixo É em cima Acima, né? Pronto Já cortei E aí você pode deixar assim Porque os long box que tem aqui no YouTube Eles são só assim Você joga e corta Só que, gente Eu vou dar uma repicadinha Nessa parte de trás Porque senão o cabelo vai ficar muito pesado Sabe? Quando modelar fica bom Mas quando fica natural Não fica Fica com aspecto de pesado E eu não gosto Então O que eu vou fazer Eu vou dar uma repicadinha Esse passo, gente É opcional, tá? Mas eu indico Como você faz Porque vai ficar bem mais bonito Então você vai pegar A parte de trás Do seu cabelo Deixa eu Prender aqui Aqui Então você prende Aí vocês Seguram a partezinha Segura aqui, ó A pontinha E dá só Corta só as pontinhas Aqui Que estão sobrando Aí já aproveita E já faz o outro lado Para os dois lados Ficarem do mesmo tamanho, né? Para não ficar um maior Do que o outro Agora, gente Já cortei, né? O cabelo todo Vou só ver se está Do mesmo tamanho, certo? Então Separa aqui no meio Coloca assim, ó Um do lado do outro Para ver se está Do mesmo tamanho Para não ficar Um lado maior Que o outro Aí você vem E corta as pontinhas Aqui Para ficar bem certinho, né? Aí agora, gente Eu vou vir E vou cortar uma franja Num cabelo long bob Não tem franja Então Se você só quer o corte long bob Você para por aqui Não corta mais Mas eu gosto Do meu cabelo com franja Não gosto Do meu cabelo muito reto Já estou agoniada Porque minha franja já cresceu Então Minha franja Deixa eu tirar aqui Minha franja É o que mais cresce do cabelo Então A franja já cresceu bastante De quando eu cortei Da última vez Para vocês Eu vou colocar uma foto Para vocês Da última vez Que eu cortei O cabelo Que já cresceu bastante O cabelo E também a franja Ok? Então Vamos agora cortar a franja Se você só quer O corte long bob Normal, gente Pula essa parte Não corta a franja O seu cabelo já está pronto Mas Eu quero Com franja Ok? Então Basta você separar Aqui um triângulo Eu já fiz um vídeo Aqui para o canal Ensinando como cortar a franja É muito fácil Também Separei aqui a franja Bem certinho Tá? E aí Eu vou pegar Vou colocar assim Para frente E gente Como minha franja cresce rápido Eu vou cortar mais Eu não tenho pena De cortar a franja Então Então Vou cortar Estudinho Aqui Tem uns Quatro Dez dedos Uns sete Oito dedos Porque cresce muito rápido Então Não tem problema Então Você vem Mas o ideal Né gente Você corta menos Tá? Porque aí Não tem problema Depois Se você cortar Muito É pior Então Você corta de pouco Porque aí Depois você dá Para ir cortando mais Então cortei E aí Agora eu vou dar Só uma repicadinha Para não ficar pesado Também Você vem E faz assim Com a tesoura É só ir fazendo assim Que isso Vai dar uma repicada Na franja Vai deixar ela Com um aspecto Mais bonito Você também pode fazer Isso no cabelo Nas pontinhas De um cabelo Eu vou secar ele Depois se precisar E eu faço Pronto Gente Cortei Assim fica a franja Com o cabelo Agora Eu vou dar uma Modeladinha E já volto Para mostrar para vocês O resultado final Já modelei O cabelo Todinho Eu resolvi Não fazer cachos Se você fizer os cachos Também fica lindo Mas Tá muito Muito calor aqui Então Eu só Dei uma secadinha mesmo Com a escova Tá E ficou assim O cabelo Olha só a franja Também como fica lindo A franja é opcional Né Mas Eu gostei muito Também do resultado E é isso Gente Esse foi o vídeo Se você gostou Clique em gostei E não se esqueça De se inscrever no canal Aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau